Estamos ao vivo aqui no último dia do Seminar do Café, entrevista com o doutor Maurício Carvalho Brandão, grande cafeicultura aqui do Cerrado Mineiro, patrocínio. Doutor Maurício, cafeicultura passa por ciclos, né? Estamos aqui agora num ciclo de baixa. Porém, esse ciclo de baixa é um ciclo onde o produtor está bem mais tecnificado e profissional, né doutor Maurício? Bom, a única alternativa que nós temos é melhorar nossas produtividades. O que ocorre é que normalmente, não só com o café, mas com toda a agricultura, o nosso ganho de produtividade acaba sendo transferido para o consumidor. No caso do café, o mercado final de consumo de café, que é a pessoa que bebe efetivamente o café, esse mercado só pouca variação. Então, é um negócio que dá um pouco de pesar a gente desses ciclos de café tão baixos como nós estamos caminhando para ele. Eu acho que medidas como essa, das opções, é uma medida boa para o produtor, porque dá para ele uma ferramenta, e dá uma ferramenta que ele pode usar ou não, dependendo das circunstâncias. Eu acho que a alternativa que nós temos realmente é tecnificar mais as nossas lavouras, no sentido de melhorar a nossa produtividade, baixar nossos custos com sustentabilidade, mas nós temos também que usar essas ferramentas de mercado, e a opção é uma delas. vendas futuras, nós temos que trabalhar melhor isso. E, nesse aspecto, eu sou operado da Escoca Série e fico extremamente satisfeito com o trabalho que a minha cooperativa faz. É um trabalho voltado para os produtores, e não importa se são grandes ou pequenos, e um trabalho de apoio na fase de comercialização. E essa fase de comercialização, a fase que, há tempos atrás, a gente cuidava pouco dela. A gente, então, cuidava de produzir bem, mas não cuidava de vender bem. Então, mesmo num regime de baixa, como nós estamos, a gente tem condição de fazer negócios um pouco melhores. Então, eu acho que é isso aí que nós temos que fazer, nós estamos no caminho certo. Seminários como esse, nos dão uma possibilidade grande de intercâmbio, de conhecer outras posições que o pessoal está tomando. Então, eu estou muito satisfeito com o café, e acho que o café sempre foi assim. Você passa um período de baixo, um período de alta, e o problema é que, normalmente, no período de alta, você ganha um pouco de dinheiro e gasta ele, e depois você não tem na hora da baixa. É isso aí. Que mensagem você deixa para os produtores que estão nos acompanhando? Olha, eu acho que, muito embora o município de Paticínio seja o maior produtor de café do Brasil, e nós somos fortemente voltados para o café e cultura, mas o município de Paticínio tem 2.750 quilômetros quadrados, e nós temos uma área plantada de 31 mil hectares de café. Então, nós estamos desenvolvendo muito em outras atividades ligadas à agricultura, e também com muita eficiência. a mensagem que eu deixo para todos nós é que nós precisamos de produzir melhor, de forma sustentável, e precisamos de produzir qualidade para nós podermos enfrentar esse mercado que muitas vezes é muito adverso para o produtor. Muito obrigado. Obrigado.